Música É isso aí galera, lembrando aí que é um embate para 5 rounds, 2 minutos para onde descansa, vamos lá, início do round Ambos atletas canhotos hein, curiosidade Que curiosidade legal, é difícil de acontecer É difícil ver canhoto lutando aí, ainda mais canhoto com canhoto Ah então, canhoto com canhoto que é Eu mesmo, eu sou canhoto, mas admito que fico todo embolado quando eu vou lutar com canhoto Ah rapaz, que chinelado hein, que sapatada do Marcelo Novaes Bom É o Ferrari não deixa desejar, o Ferrari está respondendo tudo Boa Bastante estudo entre os atletas, nesse primeiro round Mas está, está golpeando bem aí o atleta Marcelo por enquanto hein, do corner vermelho Referindo os bons golpes aí Vamos lá Agora bastante estudo Nada de luta né Vamos lá E é o final do primeiro round Fica meio que aquele round ali, meio que de empate, meio que para o Marcelo ali, leva vantagem né Defendiu um golpinho a mais, umas duas bicas a mais aí Mas, mais para empate aí, o que você achou Wilson de Javan? Concordo com você, achei que a luta foi, ela está estudada, eles estão fazendo, fizeram a lição de casa né Primeiro round, ver um pouco da potência do seu adversário, ver no que que ele responde Ver como ele se comporta em certa situação, para que no segundo round se impor um pouquinho mais Eu acredito que no segundo round nós vamos ver uma luta um pouquinho mais agitada É isso aí Comentários aí do multicampeão Wilson de Javan Ai Obrigado Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continua aquele round bem estudado. Vamos ver aí as próximas ações aí. É isso aí. Não fica golpe sem resposta ali com o Ferrari. Tomou, bateu. É complicado. Aparentemente o Ferrari quer pegar o Marcelo no contra-ataque, viu? Ele fez uma posição que é bem típica de quem gosta de trabalhar no contra-golpe ou pegar de encontro, chamando o Marcelo para boxear. Ele fechou a guarda para estimular o Marcelo a boxear. Veja a luta bem equilibrada aí nesse segundo round. Uma leve vantagem aí eu daria para o Marcelo, tá? Eu acho que foi um pouquinho mais contundente, mas está muito igual ainda. Qual que é a sua opinião aí, Wilson de Javan? Eu achei que o Marcelo está aproveitando melhor as oportunidades, mas já é nítido que o Ferrari é um garoto inteligente. Ele está tentando criar armadilhas para que o Marcelo caia. Agora é a hora. É no terceiro round que nós vamos ver se realmente é uma estratégia dele ou a gente está superestimando as habilidades do menino. Verdade, verdade. Esse terceiro round aí. A luta já ficou melhor aí no segundo. Esse terceiro aí. A tendência aí que o bicho pegue. É isso aí. Vamos para a foto aí do meu dog. De telespectadores. Dog espectadores aí. É isso aí. Vamos para o terceiro round. Quer se familiarizar com atletas? Marcelo Novaes com a linha vermelha. Gustavo Ferrari com a linha azul. Terceiro round. Bom chute aí do Ferrari, hein? Por dentro. Bom chute aí do Gustavo. Novamente, hein? Bom chute aí do Gustavo. É, agora nós estamos tendo uma ação mais repetitiva do Ferrari e o Marcelo um pouco mais a defensiva, né? É, parece... E justamente o round que deveria ser mais repetitivo. Parece que você cantou bem a bola. Realmente o atleta Gustavo se mostra muito inteligente e pra mim vem levando vantagem aí nesse início do terceiro round. Opa! Opa! Não fica sem resposta, né? Nesse que a gente fala que a luta tá bem parelha. Um bate e o outro responde, né? Não tá ficando quase golpe sem resposta aí, né? E aí o que a gente avalia? A gente avalia qual golpe tá entrando mais forte, né? Qual golpe que tá machucando mais. Mas até na potência eles parecem que tão meio igual, até na força aí, né? É, eu senti uma pequena queda nos últimos 30, 40 segundos do Ferrari. Sim, nesse finzinho de round parece que deu uma queda. Pelo bom começo dele aí, né? Pelo ir pro final do Marcelo, mas mesmo assim eu daria uma leve vantagem pro Ferrari aí nesse round. Qual que é a sua opinião, Wilson de Javon? Eu tenho a mesma opinião que você. A luta, pra mim a luta tá ainda até equilibrada. Dependendo de ponto de vista, pode dar vantagem pra ou pra um ou pro outro. Bora para os dogs, espectadores. Vamos aí, os dogs do Sul, ó, da AGT, torcendo pra Giovana... Pessoal, torcida em peso aqui em Santa Maria, pessoal da AGT, tamo torcendo pra Giovana Daimon. Bora, Giovana! Pessoal, torcida em peso aqui em Santa Maria, pessoal da AGT, tamo torcendo pra Giovana Daimon. Bora, Giovana! Pessoal, torcida em peso aqui em Santa... E vamos pra mais os dogs, espectadores, né? Olha aí, a galera tá mandando beijo, tá interagindo. Essa vai rapidinho, vamos lá. De São Caetano do Sul. Daqui a pouco, daqui a pouco, vamos pra briga, vamos pra briga. Opa! No próximo intervalo. Então é isso aí, galera. Quarto round aí desse embaixo. Vambora! Já começa com um belo chute aí o Marcelo. Gustavo responde. Vamos ver aí. É, chinelada de mãe. Tá uma luta bonita de vê-lo, né? Mas o Marcelo começou com um... O Marcelo começou com um ímpeto maior aí. O Gustavo ainda continuou deixando os golpes de contra-golpe. Mas o Marcelo tá com mais ímpeto aí nesse round. Tudo igual, tá tudo igual. Tá tudo igual. Um patinho pra trás e puxa a perna. Bom golpe no corpo do Ferraro, hein? Bom golpe do Ferraro, hein? Você vê que a luta é tão pareia que o Marcelo começa melhor, mas o Gustavo vai equilibrando e vai melhorando pro final da luta, né? É verdade. Muito pareia. A impressão que dá é que os frontais do Marcelo estão incomodando muito o Ferrari. Pra ele entrar, né? Dentro dessa distância, ele não tá conseguindo muito um ímpeto agora. Tá controlando melhor nessa distância o Marcelo agora. É, final do quarto round. Mas que luta... Essa luta foi muito bem casada. Uma luta muito igual, viu? Olha, tá difícil até de analisar. Daria uma leve vantagem aí pro Marcelo aí nesse round. O que você acha aí, Diaban? Olha, pelas vantagens que estamos dando, o Marcelo vai ganhar nessa luta. É, demos um round, demos um round pro Gustavo. O Gustavo é nitidamente muito técnico, nitidamente muito inteligente, mas o Marcelo, num jogo de arroz com feijão, tá anulando ele totalmente. Tá conseguindo, né? Manter ali, ele dentro da distância ali, né? De combate do Marcelo. Tá difícil ele entrar no radiação, né? Vamos pros dogs espectadores aí, os dogs broads. É, os dogs agora de São Caetano do Sul, os dogs 13 da BC. É isso aí, ó. Família reunida lá em São Caetano do Sul, acompanhando a TV Raposa. Direto de São Mateus do Sul, torcendo o meu atleta Edenilson, do time Mizaki Yoycuta, de São Mateus do Sul. Bola, pia! E aí, galera? E aí, meus dog brothers de São Caetano. Vamos para o quinto e último round. Bora! Último round. Luta muito parelha. Muito bom e bem casada essa luta. Vamos ver o que vai dar. Parece que o Gustavo percebeu que tem que ir por tudo ou nada. Não tem jeito. Olha que mãozada do Ferrari, hein? Que blocada! Eita, espoletava! É sua filha do sulinho para a língua. É, nitidamente, o Marcelo tem uma envergadura de braço bem maior que o Ferrari, Gustavo Ferrari, e usa bem isso. A luta não mudou muito, né, desde o começo, né? Continua ali na mesma dinâmica, né? É, só tá um pouco mais embolada. Sim! Ficou um pouquinho mais dramática, um pouquinho mais agressiva, mas... Ficou um pouquinho mais dramática. É... Não, esse tempo que o Sanzão ficou melhor. Dramática, tá mais dramática. Tá de bom. Vem cá, vai lá, vem cá, vai lá. Olha lá, bons tips, né? Controla muito bem a distância, Marcelo. Aí não mudou nada, tá tudo igual. Até agora aí. E é o final do quinto round. Galera, luta muito embolada, luta bastante igual, né? Tá de parabéns os dois atletas. Que bela luta que eles fizeram aí. Galera, até pelo que tudo que eu e o Wilson de Alvão apontou, daria vitória aí para o Marcelo, né? Mas não me surpreende aí se ele der um empate. Não acho que o Gustavo ganhou de jeito nenhum, mas... Mas a luta foi muito embolada. Eu daria vitória para o Marcelo. Mas se der empate também, eu acho que fica acreditada a arbitragem. O que você acha, o Gustavo de Alvão? É, uma luta... Essa foi uma das mais difíceis de ser julgadas, acredito eu. Porque, de um lado, um que não deixava nada sem resposta. Do outro, um que conseguia anular... Controlava bem a distância, ficou anulando seu adversário o tempo inteiro. Então, é um jogo de inteligência, né? A gente tem que entender que não é só agressividade, é um jogo de inteligência. O jogo daquele que se mantém mais firme até o final. Vamos ver. O vencedor dessa luta foi... Foi o que eu disse.